Mais uma vez, como sempre, sobre indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um Fala Baixada, mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias. Secretário, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o senhor pela forma com que o senhor conduz uma das secretarias mais sensíveis do governo do Estado e inovadoras também, que é a de Transformação Digital. Estou muito orgulhoso em poder receber o senhor aqui no nosso Fala Baixada. Obrigado, Mauro. É uma honra estar aqui com você, falar para o teu público. Realmente é uma pauta bem sensível. Hoje a Transformação Digital está em todas as secretarias. Ela hoje é responsável por mudar como o cidadão do Estado se relaciona com a máquina pública estadual. Então, isso impacta muito na vida do cidadão do nosso Estado. É uma tarefa muito grande que o governador Cláudio Castro nos deu e que vem dando todo o apoio, suportando, mas tem um desafio grande pela frente. Muita coisa já foi feita, mas eu acho que é uma oportunidade bacana da gente estar aqui no teu programa, falar com o teu público, um público vasto no Estado, para que possa conhecer também um pouquinho do que a gente vem fazendo e de como isso vai impactar na vida deles. A expressão Transformação Digital, ela não é por acaso que a secretaria, a sua secretaria tem esse nome. Foi necessário, está sendo necessária uma verdadeira transformação? Exato, Mauro. O Estado do Rio de Janeiro, ele passou, por diversas razões que a gente conhece, por um período muito grande de estagnação na área da tecnologia. Consequentemente, diversos outros estados avançaram e a gente ficou um pouquinho para trás. Quando o governador Cláudio Castro entrou, e ele é um entusiasta disso, ele já foi à Estônia, depois eu vou falar um pouquinho da Estônia, a importância desse país lá do leste europeu, no projeto que a gente vem fazendo aqui. O governador esteve lá e ele me deu essa missão. Ele falou, Mauro, a gente precisa mudar a vida do cidadão do Estado, ele precisa se relacionar conosco de uma maneira mais transparente, mais veloz, que ele não precise para todo serviço se deslocar, ter que pegar um ônibus, ou seja, aí tem impacto no dia a dia das cidades, na mobilidade urbana, tudo isso pode parecer bobagem, mas tem muita aquela expressão, né Mauro, da pessoa falar hoje eu tirei o dia para resolver as coisas no Detrans, eu vou para o centro resolver as coisas. Muitas das vezes são serviços públicos que são absolutamente possíveis de ser digitalizados hoje. Hoje a gente tem uma geração vindo aí atrás da gente que já não vai aceitar mais se relacionar com o poder público num balcão, numa fila. Então essa é a nossa meta. Então o Estado ficou muito tempo parado e com muito investimento, o governador nos autorizou, a gente fez investimentos grandiosos. Hoje o governo do Estado do Rio de Janeiro tem um data center, vou tentar traduzir um pouquinho para o teu público, o data center é como se fosse o coração do processamento dos sistemas, do armazenamento dos sistemas, um quartel general mesmo de dados e processamento. Hoje a gente tem do mais alto nível no poder público, né? Hoje a gente é referência no Brasil todo, os outros estados vêm até aqui entender o trabalho que a gente fez de infraestrutura, de tecnologia. Porque, para fazer uma analogia assim, a gente tem um restaurante e a gente já pintou a fachada, o público está vendo que vai abrir o restaurante, mas não adianta eu abrir, a fachada está pintada, se aqui dentro está faltando fogão, o micro-ondas está quebrado. É, está guardado. Então, nesse momento a gente foi fazendo esse trabalho junto, a gente foi pintando a fachada para o público entender o que ia acontecer e a gente foi se preparando aqui dentro, literalmente trocando pneu com o carro andando. E a gente foi muito feliz com isso, Mauro. O estado hoje vem recebendo diversos reconhecimentos nacionais. O governador agora tem falado muito nos discursos dele, porque eu acho que é um motivo de orgulho para o estado, para o cidadão do estado deve se orgulhar. Em 2020, nós éramos os vigésimos primeiros dos 27 estados, a gente estava na posição número 21 de governo digital no país. Ou seja, por tudo que tinha sido implementado pelo índice nacional que mede esses serviços digitais, a gente estava em 21º. Estava andando para trás, então. A gente estava bem lá atrás. E não menosprezando qualquer outro estado, o protagonismo que o Rio de Janeiro tem, era inadmissível a gente ficar nessa posição. Então, a gente, em 2020, isso em 2020. Em 2021, nós já pulamos para 16º. Em 2022, nós já ficamos entre os 10 primeiros, fomos para 9º. E no último dia 20 de julho, agora em Brasília, nós logramos o terceiro colocado. Hoje, o Rio de Janeiro é o terceiro estado no índice de serviços digitais do Brasil. Agora, secretário, um investimento dessa intensidade, né, essa quantidade de investimento que tem sido feito na sua área, não demanda também uma questão da segurança digital caminha junto? Perfeito. Mauro, esse é um tema muito importante de ser falado. Quando a gente cresce, hoje, diversos crimes, né, hoje a gente tem crimes na internet, né, hoje, toda hora, você noticia, a imprensa noticia, alguém que caiu no golpe de alguma coisa, que pagou, a gente tem os ataques cibernéticos, que muitas das vezes eles são para capturar bancos de dados, que hoje o cidadão, muitas das vezes, às vezes não percebe, mas a gente tem um patrimônio muito grande, que são nossos dados, né, e quem é a pessoa que mais tem custódia dos dados? O poder público. Então, o poder público, por força de lei, você é obrigado a dizer seus dados corretos, e ele vai lá e armazena. Então, a gente entende essa responsabilidade, o Estado investiu muita coisa em cibersegurança, em segurança cibernética. Aconteceu agora, recentemente, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ficou mais de um mês fora do ar, e ninguém conseguia resolver. Isso porque a gestão foi imprevidente, ou poderia acontecer, pode acontecer, mesmo com o Estado? Pode, com certeza, assim, a cibersegurança é um setor muito dinâmico. Então, obviamente, que você tem que tomar os cuidados básicos, né, os cuidados básicos têm que ser tomados, e por muitas das vezes o poder público, no passado, negligenciou. Mas, eu acho que nesse caso específico, não tenho os detalhes, mas, obviamente, mais técnico, seria leviano afirmar a ABC, mas é possível. Esses ataques, eles são sempre mutáveis, e isso é uma corrida de gato e rato. Então, eles avançam, a gente avança um pouco mais para proteger. Porque lança um outro tipo de modalidade de proteção, a gente se protege, e o criminoso cibernético, ele tenta avançar naquilo. Então, é um negócio que você não pode parar. De hoje para frente, é um ataque silencioso. Você não vê esse ataque que está sendo feito no Brasil, no exterior, e a gente toma muito cuidado com isso, porque existe uma outra preocupação também do governo do Estado. Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei, ela foi promulgada há alguns anos atrás, e ela traz uma responsabilidade a quem tem os dados de terceiros. Então, a gente, como Estado, a gente está se preparando, a gente está em fase final de implementar, a gente está no final de um processo licitatório. Para o Rio de Janeiro, o seu primeiro Estado a ter uma ferramenta de criar regularidade, conformidade de LGPD para todos os órgãos do Estado. Tamanha a importância que a gente dá nisso. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, a gente tem investido muito em cibersegurança. A gente hoje, inclusive, tem bloqueado diversos ataques. São muitos. Até por uma questão estratégica, a gente não costuma conversar muito sobre esse assunto. Mas eu posso te garantir que é muito. Hoje, o Rio de Janeiro sofre muito ataque cibernético. E a gente, obviamente, com as armas que tem, vai lutando, se defendendo e tentando se aperfeiçoar. A gente, inclusive, hoje coopera diretamente com a Polícia Civil, em alguns casos de criminosos que tentam, já aconteceu, adulterar sites que antigamente não eram protegidos pela Secretaria e pelo Proderge. E a gente conseguiu identificar com aqueles indícios digitais que estavam lá. A gente encaminhou para a Polícia Judiciária, que conseguiu investigar, oferecer denúncia e essas pessoas serem processadas pelo crime que cometeram. Agora, secretário, eu queria te fazer uma pergunta. Quando o senhor chegou à Secretaria, com essas suas ideias inovadoras, toda a sua atualização tecnológica, o senhor encontrou ali um pessoal, do ponto de vista de recursos humanos, desinformado, desassistido, desatualizado? Mauro, os servidores, lá é um misto, né? Os servidores, a Secretaria, ela tem um braço operacional, o Proderge, que é uma autarquia de 55 anos, que o quadro veio se esvaziando com o tempo, por tudo que a gente também já sabe do que o Estado passou. Inclusive, agora, a gente está em vias de assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para que a gente possa fazer um concurso público, para reaparelhar, pelo menos, parte do déficit que a gente tem. Mas os servidores do Proderge que eu encontrei lá são muito determinados. E, graças a eles, eu, antes de ser secretário, fui presidente do Proderge durante dois anos e meio. Então, foi muito importante essa minha passagem lá. E, sem eles, eu não teria conseguido realizar com o nosso time. Eu acho que acaba que eu personifico essa mudança. Mas eles, essa mudança é deles. Obviamente que os outros servidores que não são de carreira, que estão lá, hoje a gente pode dizer, hoje eu conheço bem o time que está lá no Proderge, porque fiz parte de lá e muitos ainda de lá estão. É um time de excelência. Eu acho que hoje a gente tem ali pessoas que tratam a coisa pública quase como se fosse uma empresa, comprometido com o resultado, que o cliente dele, o cidadão, possa ter um serviço bacana. Eu, toda vez que visito lá as instalações do Proderge, eu vejo que as pessoas têm orgulho de trabalhar lá. E, também, por isso, o governador reconhece muito, vem ajudado na infraestrutura. A gente está à procura de uma sede nova para o órgão. Eu acho que vem muita coisa. Estamos dando um salto muito grande, Mauro. Eu acho que a pandemia, que foi um fato lamentável na vida de todos nós, ela ganhou, deu muita velocidade nesse processo. E a valorização do profissional de tecnologia foi muito grande. Os profissionais de tecnologia salvaram vidas. Eu costumo dizer que eles são, eles e os médicos salvaram vidas. Porque só em facilitar a nossa vida, para a gente poder ficar em casa, se protegendo e tal, eles também nos salvaram. Então, acho que isso é muito importante reconhecer. A turma que está lá é muito boa. Secretário, eu queria lhe pedir licença por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo. E queria propor uma pergunta. Claro. Que precisa merecer uma explicação sua. Quando a gente está assistindo, ou quando vai a um órgão público, e o funcionário explica para a gente que o sistema caiu, o sistema está fora do ar. O senhor responde para mim? Claro. Para toda a nossa gente. Claro. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias. Voltamos rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela, fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde, com o plano que eu sempre quis. De poder me orgulhar, de consultar os hospitais, exames quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada, com o preço que eu posso ter. Agora ficou fácil, com mais tempo para viver. Leve Saúde, 3952-3333. Levesaúde.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora, agora só falta você. Ligue. 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde. Mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias. Secretário, eu prometi uma pergunta. Por que que, às vezes, a gente vai num departamento, muitas vezes até no próprio Detran, aí que você fica lá um tempão na fila, aí quando chega a sua vez, se bem que agora com as suas interferências nos órgãos públicos, a gente quase não vai mais, não precisa ir ao órgão para resolver os seus casos. Mas, em muitos casos ainda, chega lá e a funcionária, a funcionária diz, ah, o sistema caiu, o sistema está fora do ar. Por que que tantas vezes acontecia isso? Bom, Mauro, isso é importante falar mesmo. O Estado, como a gente tinha falado no bloco anterior, ele ficou muito tempo estagnado. Então, o Proderge e a Secretaria, eles fizeram um trabalho de trazer esses sistemas críticos, principalmente esses que atendem muito a população, para dentro dessa hospedagem que eu te falei, que é o nosso data center. Então, depois disso, a gente melhorou muito nessa resposta. Então, hoje esses casos são raríssimos. É óbvio que tecnologia, ela funciona, por exemplo, às vezes a gente tem problema de conectividade, que é uma rede de dados, como se, por exemplo, a gente às vezes vê o WhatsApp sair do ar, por exemplo. Então, é raro, mas acontece. Então, nesse caso específico, a ocorrência disso tem caído vertiginosamente. Hoje o Estado pode se orgulhar de ter um processamento dos seus sistemas, das suas soluções, altíssimo nível. Então, hoje quando o cidadão chega, ainda vai a um órgão público e o sistema está em baixa, é uma coisa muito pontual, mas que realmente eu não tenho mais notícia disso, de verdade. Porque é tão raro que isso hoje, quando acontece, isso chega até mim. Porque é alguma coisa que a gente não quer mais que aconteça, até para dar credibilidade nesses serviços que o cidadão vai fazer de casa, do seu celular. Então, a gente precisa ter essa conectividade e esse processamento bem redondo, bem protegido. Existe um balanço entre, dentro das máquinas, existe balanço para que não sobrecarregue uma e outra. Elas são hoje, tem uma absoluta inteligência para organizar isso. Então, o Estado hoje tem o que há de mais moderno de processamento para os sistemas do Estado. Secretário, o governador tem falado muito e de forma entusiasmada, muito orgulhoso, quando fala desse assunto, que é sobre um programa que atinge todos nós, no sentido de melhorar o entendimento tecnológico, que é o RJ Digital. Como é que funciona? Bom, Mauro, isso é muito importante. O RJ Digital, como eu estava te falando, é o que vem nos dando premiação e reconhecimento nacional e mundial. Como no primeiro bloco eu falei para você, do país pequenininho, lá do leste europeu, é uma república que foi oriunda da União Soviética, chamada Estônia. Esse país, ele é considerado o país de maior maturidade do mundo em governo digital. Ou seja, de como o cidadão se relaciona com o governo de maneira digital. Então, a gente adotou o modelo que é lá, que é um modelo, basicamente, eu não vou entrar em muita técnica para não ficar uma coisa muito complicada, mas é uma coluna, como se fosse uma coluna, e essa coluna é um processamento que aqui está plugado a educação, a saúde, o DETRAN, a corrigidoria, a controladoria, enfim. Quando o cidadão se loga ali, ele vai lá, preenche a senha dele, que é a mesma senha, vale lembrar, o portal, e aí, Mauro, me permita colocar, é www.rj.gov.br. Lá, a vida do cidadão, que mora no Rio de Janeiro e precisa se relacionar com o poder público, ela está toda ali. Então, quando você entra ali, você vai conseguir enxergar o serviço de todas as secretarias, de todos os órgãos. E dentro da sua área, você começa a acompanhar, olha, agendei para fazer uma vistoria no DETRAN, que é obrigatória. Você vai acompanhar, se está marcado, que dia que está, quando você se loga lá de novo, vai aparecer na sua área, que você está agendado para aquele dia. Então, isso tudo fez com que a gente, adotando esse modelo, como eu estava te falando, da Estônia, esse modelo estoniano, fez com que a gente ganhasse muita velocidade, porque a gente conseguiu botar isso de pé rápido, e agora a gente passa para a segunda fase do governo digital, do RJ Digital, que é a seguinte. Os sistemas que são da década de 80, 70, tem sistemas no DETRAN da década de 80. Então, a gente agora, eu não posso paralisar um órgão como o tamanho do DETRAN para eu fazer um sistema novo e a população ficar aguardando terminar, que às vezes é complexo, eu não posso. Então, a gente está começando a migrar, fazendo essas atualizações e inovações ali dentro, para que a população nem perceba. Quando ficar pronto, a gente vai trocar um pelo outro. Então, agora a gente está fazendo um trabalho desse com a saúde, a gente está fazendo um trabalho muito grande com a polícia civil. O secretário Fernando Albuquerque tem feito um trabalho de aproximação com isso. Ele tem a pegada de fazer com que a polícia tenha uma velocidade em apuração de crime, que utilize essas ferramentas digitais. O governador fez um investimento muito grande na tecnologia, nos sistemas forenses de investigação. Então, hoje a gente está avançando muito nisso. E o RJ Digital, ele para o cidadão vai ser a porta de entrada. Eu quero um serviço do governo do Estado. Ah, lá na Secretaria de Agricultura, para a minha fazenda, que tem meu gado, vai estar ali. Já está ali. O meu filho está matriculado na escola do Estado, eu preciso saber as notas. Já está ali. Eu preciso entender onde tem o hospital que eu vou, está ali. Então, o portal hoje tem mais de 2.300 serviços digitais. Ele já nasceu com 800, há um ano atrás, e hoje tem mais de 2.300. Agora, é importante, é significativo, que o cidadão conheça esse serviço que é oferecido? Claro, Mauro. Agora, também o governo do Estado não precisa atuar nesse sentido? De mostrar ao cidadão a ferramenta que está disponível para ele? Com certeza, Mauro. E assim, eu conto com uma ajuda essencial do secretário Igor Marti, lá da comunicação, que é nosso parceiro nesse processo e que faz essa estratégia de comunicação com o cidadão. Então, a gente foi ganhando maturidade nesse processo, a gente vem ganhando um crescimento orgânico desse sistema, desse portal, e agora a gente vem comunicando mais. A gente já fez algumas campanhas publicitárias em outros veículos, e agora a gente vai avançando, porque agora a gente está ganhando mais maturidade e robustez, ficando mais parrudo para a população entender que tem todos os serviços ali. Eu acho que isso vai ser um grande sucesso. O governador, ele me deu uma tarefa pouco ousada, que é a gente ter o Estado 100% digital em 2026, que é quando acaba o mandato dele. Estamos perseguindo essa meta, os servidores estão trabalhando para isso, e eu acho que é factível, com os instrumentos que a gente tem, da velocidade, como a gente está trabalhando, acho que a gente vai conseguir. Eu acho que o cidadão fluminense vai ter um antes e um depois no relacionamento com o Estado. Estou conversando aqui com o secretário Mauro Farias. Secretário, uma pergunta que pode ser apropriada, e se não fosse, por favor, as secretarias de Estado, por exemplo, da educação, pode, precisa e deve ser copartícipe da sua secretaria no sentido de ampliar para o jovem, mas não só o jovem, que esse já está bem avançado na transformação digital, já nasce transformado digitalmente, mas o pai do jovem, o avô do jovem, aquele que muitas vezes resiste à inovação, no meu caso, por exemplo, me dá o meu telefone e eu já não entendo nada, chama o meu neto, Hugo, vem aqui, como é que faz isso aqui? Ele resolve rápido e eu não tenho, muitas vezes, paciência para aquilo. Existe essa integração com a Secretaria de Estado, com a secretária Roberta Barreto? Sim, sim. A educação, obviamente, é um serviço que tem muita capilaridade, são muitas crianças matriculadas na rede estadual, a gente trabalha próximo da Secretaria de Educação. Eu acho que a educação, ela reflete um pouco todo o cenário que tinha antes da gestão do governador Cláudio Castro. Ela está aprimorando, primeiro, eles estão investindo em infraestrutura, e têm investido muito em infraestrutura para que essas escolas possam ter conectividade, para que essas escolas possam ter equipamentos adequados. E você falou da relação com os pais, avós dessas crianças, desses jovens. O governador tem uma preocupação muito grande, porque esses usuários mais novos, eles já nascem aculturados com isso, com essa cultura. E a nossa geração e as gerações mais antigas, elas precisam de uma certa ajuda, até para ter mais afinidade, às vezes, com a tecnologia. E pensando nisso, a gente está desenvolvendo, em parceria com a Secretaria de Governo, um projeto que o governador em breve vai anunciar, que vai contemplar exatamente isso. A gente aculturar essas pessoas mais velhas, essas pessoas mais idade, para que elas fiquem mais familiarizadas com esse tipo de equipamento, esse tipo de solução, como isso se comporta. E também, Mauro, que é uma preocupação grande nossa, evitar que essas pessoas sejam presas face de criminosos na internet. Então, a gente está pensando nisso, a gente imagina que essa transformação digital e a prestação de serviço, em algum momento, ela vai haver uma transição, vai ser híbrida, ela vai ainda ter um pouco de presencial com o digital, que em determinado momento ele vai migrar definitivamente e vai ser todo digital. Então, há essa preocupação, a gente trabalha muito próximo da educação e também com esse público mais velho, que precisa também ter essa ambientação melhor. Queria te pedir licença por mais alguns minutos, para o nosso próximo intervalo, para falar um pouco se a sua Secretaria é de transformação digital. Ela também está ligada no funcionário mais antigo, aquele que resiste à transformação dentro de várias secretarias, e existe também na sua. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficam fáceis com mais tempo para viver Leve Saúde, 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais tempo para viver Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje Conversando com o secretário Mauro Farias Secretário de Estado de Transformação Digital Estamos aqui no intervalo, refletindo sobre O senhor está falando muito de transformação Do governo do Estado e tal Mas toda essa transformação que o senhor está comandando Não contempla os municípios? Bom, muito bom Mauro O Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil Em chamar os municípios Mostrar o que a gente estava fazendo E começar a induzir esse processo com eles Então, há duas semanas atrás Há uma semana atrás eu estive em Brasília Com a ministra Ester Que lançou o passo inicial da estratégia nacional de governo digital E o Rio de Janeiro fez um evento antes Que foi um dos que a equipe do governo federal Pôde acompanhar e até fazer de laboratório Para que esse que foi feito em Brasília Também pudesse contemplar os municípios Então, a nossa preocupação E isso é uma frase meio clichê, mas é importante O cidadão, ele não é do município Ele não é do Estado Ele não é da União Ele é do país Ele é do dia a dia Então, ele tem que se relacionar com o poder público Se entender bem Ele não tem a obrigação de entender que aquilo é do município, Estado Então, a gente tem... É do mundo É do mundo A gente precisa ajudar os municípios A ganharem maturidade digital Que muitos dos municípios têm muita vontade de avançar nessa porta Mas não sabem nem por onde começar Então, hoje a secretaria, ela faz esse papel A gente tem uma unidade dentro da secretaria Que aborda esses municípios A gente lançou o RJ Digital Municípios E a gente teve adesão de 50 municípios no primeiro dia Ou seja, mais da metade dos municípios do Estado Aderiram ao projeto Para que a gente agora consiga avançar com eles E mais, Mauro, que é importante A gente sabe que os municípios, eles sofrem muito Às vezes com a parte financeira Com a dotação orçamentária Então, o que a gente quer fazer É ser o intermediário Para ajudar esses municípios a terem projetos realmente bacanas Que podem impactar com a população Para que a gente possa levar o governo federal Que é o grande financiador desse motor Para que a gente diga Olha, governo federal Esse aqui está bem maduro para esse momento Para isso E para que a gente possa induzir esse processo E auxiliá-los Então, a gente hoje tem um papel nos municípios muito bacana Tem municípios que estão avançando rápido Que a gente está vendo a vontade que os governantes E a turma da área de tecnologia e de processos Tem também para fazer Então, eu acho que isso vai ser um Vamos chamar assim Um ecossistema no Estado muito bacana Secretário, sabe um município que eu vejo Que tem avançado muito E aí é também a cabeça do gestor Que às vezes o gestor é o grande atrapalhador Do avanço tecnológico Na cidade que ele está comandando Mas se ele não acredita na ideia, não adianta Eu vejo o Mesquita O Jorge Miranda lá com uma garotada Uma rapaziada muito interessada No avanço tecnológico O Jorge é um grande parceiro nosso O Jorge tem uma mentalidade De transformação digital Ele já coloca muitas ferramentas em práticas Agora, realmente, como tem muita restrição orçamentária A gente sabe da dificuldade do município O que a gente pode ajudar e suportar A gente vai fazendo A gente, por ordem do governador A gente tem essa universalidade de atendimento Não tem município A, B, C Que a gente não possa trabalhar Então, ele dá total liberdade para que a gente faça isso E o Jorge é um grande parceiro É um exemplo bacana que você usou De uma pessoa que governa um município Que tem essa mentalidade Eu acho que ali vai andar bem rápido também Agora, nessa sua interlocução lá com o governo federal Nessa área da tecnologia Existem caminhos para os municípios conseguirem recursos Para modernização? Para modernização? Existe isso? Então, Mauro A gente já sabe que o governo federal Está pensando em linhas de financiamento Para esses municípios trabalharem com o governo digital O que a gente está fazendo E aí, eu repito, o Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil em fazer isso Foi o primeiro local que foi feito Que o governo se colocou à disposição de ajudar nesse processo A gente vai ajudar Para que não tenha uma completa desorganização Em levar isso ao governo federal A gente vai ajudar a peneirar isso Formatar isso E pegar para o governo federal E dizer, governo federal Olha, município ABC Ele tem isso Está nesse momento de maturidade Dá para a gente investir nisso? Não dá? Para que aí sim Através do BNDES, do BID Da relação que a ministra Esther tem Com os órgãos de financiamento Nacionais e mundiais Avançar nesses municípios Então, eu acho que o governo federal Está tendo uma estratégia capilarizada Utilizando os estados Que eu acho que vai dar muito certo A gente vai receber aqui no Rio Acho que em agosto Ainda em agosto Eu não me recordo da data certinha No início de setembro A gente vai receber a primeira oficina Da região sudeste Para todos os gestores De municípios De Minas Espírito Santo E São Paulo E Rio de Janeiro Por óbvio No Rio de Janeiro Para que o governo federal Mostre a eles Aonde ele quer chegar O que ele pode ajudar Então, isso para a gente É um motivo de muito orgulho O Rio de Janeiro ter sido escolhido Para ser o local da oficina Do Ministério de Gestão e Inovação Que aí segue no sentido inverso O governo federal disciplinando Isso Se não 5 mil e poucos municípios Cada um tem uma ideia diferente Exatamente Fazer um pacote em um Pacote em dois Pacote em três Isso E a gente percebe Que isso vai ser uma tendência Sim O nosso governo A gente adotou essa medida da Estônia Esse modelo estoniano E eu acredito que isso Deva virar uma tendência Porque ele é mais rápido Ele não mexe no primeiro momento Com aqueles sistemas que já existem Ele simplesmente Eu não vou usar o termo técnico Mas ele pluga esses sistemas E o cidadão não percebe Que ele está se relacionando Com aquele sistema De primeiro momento Então eu acho que isso A tendência é que a gente adote Esses modelos E que a gente avance nisso E o governo do estado vai fazer isso Vai dar a mão aos municípios Como dá em outras partes A gente vai dar a mão aos municípios Para que a gente possa Levá-los ao governo federal De uma maneira madura De uma maneira profissional Que o governo federal Possa gastar o dinheiro público Mas bem gasto Para que possa impactar No dia a dia Do cidadão lá no município dele Secretário Mauro Farias Mais um minutinho Rapidinho Bem rapidinho A gente volta Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso nossa prioridade É facilitar a conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver Estamos mais uma vez de volta Com o nosso Fala Baixada Especial de hoje Conversando com o secretário Mauro Farias Secretário de Estado De Transformação Digital Secretário É caso É pertinente Eu perguntar ao senhor Se é importante O governo do Estado Ou todo o Brasil inteiro Investir na inteligência digital Falou muito da inteligência artificial A inteligência artificial Não é precedida Não precisa ser precedida Da inteligência digital Claro A inteligência artificial Ela veio para ficar É uma ferramenta Muito importante O governo do Estado Já está começando A pensar nisso Para se preparar E melhorar A experiência do cidadão Porque Através dos algoritmos Do mecanismo Que tem por trás Dessa inteligência Ela própria Vai aprendendo E vai melhorando A forma como A pessoa se relaciona A gente já está pensando nisso A gente ainda não implementou Mas a gente já está começando A pensar nisso Mas é claro Precisa do ser humano Ali para Para a gente induzir Esse processo Hoje a gente brinca Que ele se reproduz Até sozinho Mas a criação A gente está ali Para conceber É importante Eu acho que Nós somos As pessoas Que conceberam Essa inteligência E não vai deixar De ser esse jeito Eu conversando Contigo aqui Eu imagino Que o senhor Já é Da área de TI De tecnologia Desde pequenininho É verdade? Não, não, Mauro Eu não sou Da área de tecnologia Ah, não é? Não, não sou Eu sou administrador Sim Sou advogado E na realidade Eu tenho Pós-graduação Em gestão pública Conheço um pouco Da máquina pública E eu acho que Isso é a grande prova De que às vezes A gente faz associações De eu não sou de TI E estou à frente De uma parte Tão importante Que teve grandes avanços Grandes resultados Grandes performances E com muita sinergia Com motivação Ao servidor público Seja ele estatutário Ou comissionado Eu acho que Se o governador Cláudio Castro Tem um grande mérito É aquele de montar Grandes equipes Grandes times Liderar grandes times E é o que eu tento fazer Então essa parte Da gestão pública Que eu acho que É um viete Que modéstia à parte Eu conduzo direitinho Tem me ajudado muito Porque eu hoje Conheço muito De tecnologia Porque o meu staff Todo Toda a minha equipe Me municia disso Eu faço questão De entender Para conseguir ajudá-los Nas soluções Sou um cara Muito Decentralizador Eu acho que cada um Tem suas responsabilidades Então isso fez Crescer junto com o time Valorizando quem está Embaixo Valorizando quem tem O conhecimento técnico E olhando De uma maneira macro Então não foi Paixão à primeira vista Não? Não, não foi Eu já trabalhei em outras áreas Eu fui subsecretário executivo Do estado de meio ambiente Já fui subsecretário No município aqui Do estado de transporte Então eu já tenho Alguma experiência Na máquina pública Mas essa foi desafiadora Foi muito bacana E tem sido a mais apaixonante Eu acho que Você quando realiza Quem está na máquina pública Eu acho que A gente brinca Que às vezes é uma cachaça Não se afasta muito Porque ali você tem A capacidade de modificar A vida das pessoas Para melhor Então eu acho que isso É o que me motiva É o que me faz Estar à frente dessa pasta Secretário Às vezes a gente fica Diante de Ditos poderosos Por exemplo Os eleitos Os eleitos Às vezes Eles Levitam Muitas vezes Sem entender Do que está Tratando Muitos dão Respostas evasivas A gente já percebe Que aquilo Ele não entende Nada do que está falando Dá a impressão Que ele foi treinado Para dar respostas Daquilo que não entende Às vezes Só se Nessa sua vida Pública Na parte da vida pública Tem estado Diante de gente Desse jeito Não Mauro Eu sou uma pessoa Assim Eu respeito muito A vontade do povo Eu acho que quem tem Mandato tem que ser Respeitado O povo elegeu Para estar lá Então não vou ser Eu que vou fazer Julgamento de A B ou C Mas é claro que No dia a dia A gente vai Conhecendo as pessoas Obviamente tem uns Que tem um viés Mais técnico Outros com menos Viés técnico Outros com viés nenhum Que é pior Mas eu acho Mas Mauro Eu acho que assim Sabe o que é bacana Eu acho que a diversidade O confronto de ideias Pensar diferente Abordagens diferentes Faz todo mundo crescer Eu acho que as vezes Você por mais tola Que seja uma contribuição Uma fala No momento que você Tem a empatia Se coloca no lugar Daquela pessoa E tenta entender Por que ela falou aquilo Você começa a enxergar Coisa que talvez Você não enxergasse No alto da sua sabedoria Então eu acho que hoje Essa diversidade Essa integração Eu adoro isso Eu escuto muito Eu sou uma pessoa Que não tenho vergonha Nenhuma em dizer Que errei E retroceder Naquilo que eu tinha decidido E eu acho que Essa diversidade De gente Inclusive do parlamento Dos prefeitos Do cenário político Mauro, não adianta A gente achar E por vezes Eu vou aproveitar O teu programa Para falar um pouco disso Não adianta a gente Desassociar A administração pública Da política O poder público Ele é governado A administração pública Ela é governada Por políticos Eleitos pelo povo Então o grande cerne disso É fazer essa sinergia É entender o limite Da pessoalidade Da impessoalidade Daquilo que é O direito E o que o povo Espera que seja feito Mas também entender A dinâmica política Entender como aquilo Funciona Os apoios Como é que ele funciona A governabilidade O gestor público Não entender isso Ele pode ser o mais preparado Possível Mas ele não vai conseguir Colocar em prática Nenhuma política Que a população Quer que aconteça Porque essa dinâmica Ela é muito rápida Então você tem que ter Essa perspicácia De entender E saber até onde vai O momento de avançar Pode É diferente de fazer Essa oportunidade Estar no Fala Baixada Chega aí a Mar Nova Que já está na barriga Um beijo da sua companhia Um grande abraço E aí